Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, vamos fazer então uma missão aqui no SSG, né, depois a gente vai fazer um Slope Style ou uma corrida, não sei, mas eu tô decidindo o que eu vou fazer depois, né, essas são as missões aqui, mas acho que agora não vale muito a pena fazer, né, como eu já disse no vídeo anterior, Slope Style e corrida são os que dão mais ranked, né, então a gente precisa de ranked, a gente não precisa de fazer missão, né, pra gente rankear. Ganhar hype e evoluir nosso nível também, né, pra evoluir o jogo a gente precisa fazer mais essas coisas, então, vamos fazer essas coisas de uma vez e, sei lá, pra gente enganchar logo nessa série, né, porque o final já tá bem próximo, então, vamos lá. Essa é a nossa missão, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer 4 segundos em um pulo só, né. Faça ou não vai ser, eu sei porque, eu vou mandar uma fase complicada pra mim pra mim o rampa, né, certeza disso. Quer ver? Sabia, essa fase. Sem rampa, nenhuma manda mais. Talvez aqui já dê? Não, tem rampa aí. Nossa, difícil ficar aqui canadinho mesmo. Aqui ó. Ó, 3 segundos. Aqui tem como também. Na próxima no caso. Ah, a criança atrapalhou, velho Que que foi isso, hein Sacanagem Não vai dar não, tem que arrastar Porque eu vim aquelas árvores lá Então... Vou tentar aqui de novo É, tem que ser naquela rampa ali mesmo, na primeira, cara Vim ali pelo lado direito, no biquinho e rampar, né Mas como é que eu vou conseguir boost até ali? Não dá se fica quicando, não tem como fazer manobra, pô Acho que é com certa prancha também que dá pra fazer, né Qualquer uma, não Essa prancha que eu tô é de trick, então... Eu ganhei nem dê Olha só, tem, não tem pouca pressão aqui, velho Vamos pegar Sai, mano, essa criança, hein, né Sai do meio, Mininoshi Vamos ver Nossa, que mentira, velho Caraca, 3.9, velho Como assim? Ah, que mentira, mano Viu, né, é aquela rampa ali mesmo, galera Caraca, 3.9, velho, que mentira Vamo lá tentar mais uma vez Agora vai Ah, 3.8, pior ainda, velho Putz Acho que o bagulho já vim cheio de pressão já Busca até Que mentira Sua, que mentira O que que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que fazer? vai olha pior ainda nossa cara não to entendendo agora vou tentar mais não só que a gente vai perder tempo aqui né como já disse que não precisa fazer muita missão então bora lá pros loopstyle então qual foi mano 3.9 não foi mano putz sacanagem galera bala corredinha então já faz um tempo também que eu não trago né e sei lá vou gastar prancha de truck mesmo porque vocês sabem que essa prancha dá trabalho do caramba não perdi tempo também não então vamos lá não já faz um sucesso round 1 8 não é 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 até é é é o é é o o a isso tem detêm m tá em primeiro não 120 metros já mas chegando já beleza nossa nossa 70 metros isso entrou em primeiro não velho que foi isso boa 150 metros não sei o que aconteceu os caras devem ter ido pela esquerda vamo lá vamo lá vamo lá 230 metros boa ah pela direita não essa fase é muito ruim essa fase aqui da direita é muito ruim galera sem turbo daqui é assim mesmo navegante bem de boa não volta nossa nossa que que isso peguei uma bela com a metragem da metragem aqui bora vamo e um que saia o outro mas cai certinho quem perde muito tempo vai assim pra esquerda boa chegando já 86% da fase primeiro round aí da corrida e a prancha de trick tem muito bem da corrida oh cai certinho vai cair de novo ali ah não foi boa vamos ver por que vai pra áfrica só na áfrica boa acabou beleza primeiro round já foi ai tem aqueles 250 mil gostoso do outro lado também beleza segundo round aí recordei 3 minutos e 59 mas claro que não vou bater né enferrando com essa prancha aqui hein sai olha só cara o baileiro de rei ainda subiu meio glitchado ainda mais não sei o que pode o 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